Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Hoje eu vou dar dicas rápidas aqui de como é que você faz para conseguir estudar todos os dias. Quer dizer, como é que você faz para criar um hábito de estudar, tá bom? Muito bem, eu sou o Daniel, Daniel Pedreira Coach, sou treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento para depois você utilizar esse conhecimento na UAB, no Enem, nos concursos públicos. Sou autor de dois livros, um deles está aqui atrás, o outro não está aqui, especificamente sobre concursos e como estudar melhor. Sou ex-coordenador do serviço de mentorias do Aprovo Concursos, fui servidor público durante muitos anos também, sou professor de Direito Público, estou nessa história de concurso público como coach há mais de 15 anos e já fiz aí por volta de 50 concursos, todos eles motivados às vezes para ajudar os alunos ou às vezes inclusive por interesse próprio, passando em alguns e outros aprendendo bastante. Beleza? Ah, outra coisa importantíssima, esses vídeos são gravados absolutamente sem edição, então se eu errar você vai ver, vai perceber, sem problema nenhum. Outra coisa também é, se você está me vendo no Instagram, acesse o link da minha bio, se você está me vendo aí no YouTube, acesse aqui embaixo na descrição do canal, na descrição do vídeo, melhor dizendo, o link. Por quê? Eu tenho dois presentes ali para você, um é o meu livro, eu tenho um livro que eu estou disponibilizando para você, está lá, é só você baixar, tranquilo. E o outro é um cronograma gratuito que eu fiz, bem legal, bem show, bem enxuto, para o Banco do Brasil. Legal? Muito bem. Tem muito aluno que me pergunta, como é que eu mantenho o hábito de estudar todos os dias se eu não tenho o, aspas, costume, né? Como é que eu faço para me acostumar? Como é que eu faço para colocar em prática isso de estudar todos os dias? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos observar é que se eu fizer pelo menos uma coisinha todos os dias em relação aos estudos e anotar isso, isso é muito importante, fazer uma espécie de diário, diário do estudante, diário do aluno. Isso vai me ajudar. Então, a primeira grande dica é, estude um pouquinho, pelo menos, se você tem preguiça, se você não está tão habituado, comece a colocar esse hábito um pouquinho, pelo menos, todos os dias. É como uma escada gigante que a gente precisa subir, mas a gente sobe degrau por degrau. Então, o primeiro degrau é esse pouquinho. Aí, faz um pequeno diário, anotando. Fiz hoje uma hora de, sei lá, gramática. Amanhã, tente fazer um pouquinho a mais. Não conseguiu fazer um pouquinho a mais? Volte e faça aquele mínimo que você se programou. Mas nunca menos que isso. Então, a primeira coisa é isso. Dois, constância, minha gente. A gente não consegue fazer nada no longo prazo se não tiver constância naquilo que estamos fazendo. E o que é constância? É, de novo, é reforçando a primeira ideia. É, fazer todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, a constância é você, todos os dias, fazer o seu melhor, o seu pouquinho, mas o seu melhor. E aí, vai crescendo. Então, aí está a constância. Terceira coisa importantíssima. Faça uma boa higiene mental. Daniel, o que é higiene mental? É, cuide dos seus pensamentos. Cuide do que você está nutrindo em termos de pensamento, porque isso pode acelerar o processo de, entre aspas, degradação do seu conhecimento. Tudo o que você estuda está aí dentro do seu cérebro. Só que, às vezes, por conta do nosso pensamento errado, e qual o pensamento errado? Vou dar um exemplo. Ah, estudar não compensa. Ah, outro exemplo. Concurso público não vai ter mais. Ah, terceiro exemplo. Está todo mundo aí se dando bem sem fazer concurso, eu também posso me dar bem. Então, todas essas coisas são, esses três pensamentos, por exemplo, são gatilhos que enfraquecem esse conhecimento que você está adquirindo, porque o seu cérebro vai interpretar que esse conhecimento não tem valor. Então, portanto, ele vai deixar de lado. Então, cuide muito da sua higiene mental. Cuide muito do seu foco, para que você consiga colocar o seu estudo como algo de habitualidade, formando o hábito. Tá bom? Então, essas coisas são fundamentais. E eu acho que, por último, é cuide das suas companhias. Veja com quem você está andando. Às vezes, a gente tem amigos que não são bem amigos, porque nós estamos indo numa direção, os nossos amigos estão indo para outra direção. E aí, o nosso papo não bate mais. E aí, esse nosso amigo que está indo numa outra direção, que não a nossa, tenta, normalmente, né? E nem é por maldade, tenta nos puxar para o lado dele. Ah, vamos sair para tal lugar, vamos para a balada tal coisa, vamos tomar tal coisa. E as pessoas acabam não entendendo que você está num outro momento, num outro momento da sua vida, que talvez seja o momento de você se preparar para um futuro brilhante que, tenho certeza, você vai conseguir. Tá ok? Então, não esqueça essas dicas aí para fortalecer o seu estudo diário. E siga-me nas redes sociais, dê like, compartilhe, eu vou ficar imensamente agradecido. E não se esqueça do link que eu estou disponibilizando no Instagram. Tá lá na minha bio. No YouTube, tá aqui embaixo. É isso. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.